Sejam todos bem-vindos ao canal Deus é muito bom. Deus abençoe a todas as famílias. Amados, amados, e a todos que nesse momento estão me ouvindo, estamos aqui no livro de Marcos, o capítulo é 13. Está escrito aqui no título desta palavra, o sermão profético, o princípio de dores. E saindo ele do templo, disse-lheis um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lheis, veis estes grandes edifícios, não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram, em particular, Dizem-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lheis, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vós entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados antepresidentes e reis por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Amados irmãos, Jesus, o nosso Senhor, deixou este aviso para todos nós. Bem-aventurados são aqueles e aquelas que seguem todos esses ensinamentos, e todos estão apercebidos. Então, por esta palavra, o Senhor Jesus pergunta a todos nós, estamos preparados para este dia? Se estivermos preparados, somos bem-aventurados. Amém.